Agora, há-me uma lição, e tudo é bom. Vamos lá. O primeiro capa, há-me uma lição. O segundo capa, há-me uma lição. O primeiro capa, há-me uma lição. O segundo capa, há-me uma lição. O segundo capa, há-me uma lição. O segundo capa, há-me uma lição. Amém. E agora? Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 When you feel it in your back